Olá a todos e bem vindos de volta aqui ao canal e ao primeiro vídeo de 2019 Hoje é muito cedo, o que acham? Hoje é dia 31 de dezembro, para mim, para vocês já é ano novo, portanto feliz ano novo Antes que eu me esqueça, antes de passarmos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, para like no vídeo e se inscreva-me no Instagram Oi tita Hoje é dia de dizer adeus a todo este cabelo E não é muito cedo, vou acordar um bocadinho mais e já falámos O que é que eu queria dizer? Já me perdi Eu di a sério esta máquina Ai meu Deus, mal posso esperar para que a minha nova chegue Então, o que é que eu queria falar com vós sobre o meu cabelo? Várias coisas Este ano que passou, acho que foi dos piores anos para o meu cabelo, que eu me consigo lembrar E eu evitei falar sobre isto até agora, porque eu ainda tinha uma resta de esperança que a coisa mudasse E que, pronto, que eu tivesse melhores notícias para vocês Mas, a verdade é que eu não tenho Para quem não sabe do que eu estou a falar, é possível Eu tenho um vídeo aqui no canal do ano passado, acho eu Em que eu falava convosco sobre o meu cabelo e o que se tem passado com o meu cabelo O que é que se passou com o meu cabelo? Foram muitas coisas que todas em conjunto fizeram com que ele ficasse como está agora Que é liso O meu cabelo era super encaracolado Sempre foi, desde que eu me lembro, sempre foi encaracolado Sempre tive caracóis muito apertados Sempre uma coisa que eu odiava, sempre fiz alisamentos E, ironicamente, a partir do momento em que eu decidi Que ia usar mais os meus caracóis, que ia assumir os caracóis Ele decidiu que, não Não, Rita, olha, lixa-te O karma é lixado Portanto, eu agora decidi passar a ser liso E foi exatamente isso que aconteceu O meu cabelo mudou completamente Porquê? Isto começou, como eu já expliquei nesse vídeo Por isso eu vou explicar muito por alto, só porque a Ana não ouviu Isto começou a partir do momento em que eu fiz um botox capilar Que eu acho que foi O que Depois de tudo o que ele teve Foi aquela última coisa que ele já não aguentava E o resultado foi que O meu cabelo, hoje em dia, está Assim Eu tenho tentado, obviamente, fazer os meus caracóis Sempre que vocês me têm visto, caracóis Tem sido um esforço enorme Em que eu, com milhões de produtos diferentes Com modeladores Com tudo mais Tento recriar os caracóis que eu tinha antes Mas a verdade é que Ele já não é pura e simplesmente encaracolado E Chegou um ponto em que eu Decidi mesmo Pá, eu não consigo fazer isto Não consigo continuar a fazer isto Não quero passar por isto Mais vezes Vou simplesmente Assumir as coisas como elas são E vou Assumir o cabelo como ela é agora Que é Mais ou menos liso Com alguns Jeitos Com alguns jeitos nas raízes Mas No No Fundo Ele está liso Que Foi uma coisa que durante muito tempo Me Apoquentou E que me Tirou o sono E tudo mais Porque eu sabia perfeitamente Que era uma coisa que vocês adoravam Era o facto de terem alguém Que Fizesse penteados em cabelo encaracolado Que tivesse o cabelo encaracolado Que vos mostrasse dicas e truques Que eu tenho aqui no canal Eu tenho ainda coisas que se aplicam Ainda são aplicáveis Que vocês podem ver Mas A verdade é que o meu cabelo Passou por uma fase seguinte Que foi liso E depois de muita pesquisa Muitos meses A falar com a minha cabeleireira A pesquisar No Google E pelo Youtube E tudo mais Posso vos dizer que o cabelo encaracolado É muito volátil Principalmente No que toca Stress E hormonas E fases da vida E tudo mais Que as coisas podem mudar De um momento para o outro E foi o que me aconteceu A minha cabeleireira Usou uma expressão Que é Como é que é Não sei Não sei Como é que ela descreve Depois já lhe pergunto Mas é tipo a nível celular A coisa mudou Como é que ela diz O cortex Não A alma Não sei qual é que é a palavra Mas soa muito Tipo a alma do teu cabelo mudou Foi mesmo lá dentro À raiz Ao DNA do meu fio de cabelo E lá Em vez de estar escrito encaracolado Passou a estar escrito Liso Portanto que Por mais que eu corte Eu entretanto já cortei tudo O que era cabelo danificado Todo ele já se foi embora Tudo o que foi pintado Alisado Esticado Tudo Já se foi tudo embora E ele não voltou a ser o que era E por isso É que eu também vou fazer este corte Hoje Porque Lá está Eu durante muito tempo Quis ter o cabelo liso E A partir do momento em que ele Era liso Ou começou a ficar liso Eu não queria Queria encaracolar Eu não tive muito tempo A lutar contra isso E a tentar recuperar o meu cabelo E chegou um ponto em que eu tive De simplesmente De encarar as coisas como elas são Que é Ele não vai voltar Portanto O que é que eu vou fazer Eu vou fazer o corte Que eu sempre quis fazer Mas nunca fiz Porque tinha o cabelo encaracolado Lá está Mais vale Assumir as coisas Mais vale Assumir que o meu cabelo Já não vai voltar a ser o que era Ou se voltar Não vai ser agora Portanto Mas vale a pena aproveitar Portanto vou fazer o corte Que eu sempre quis fazer Mas que nunca fiz Porque tinha o cabelo encaracolado Agora que eu tenho liso Pá Vou aproveitar Não é? Mais vale Mais vale fazer o melhor De uma situação chata Que honestamente Já nem é Eu já tenho vindo a aceitar este facto Já há algum tempo para cá Tenho estado ao máximo A tentar recuperar os caracóis E a forçar com que eles apareçam E com muita ajuda De coisas externas De produtos De ferramentas Consegui fazer com que eles aparecessem Mas Não é o formato natural do meu cabelo Estava só a forçá-lo a fazer uma coisa Que ele não queria fazer Portanto Decidi assumir a coisa E seguir em frente Com a minha vida Pode parecer muito estúpido Para quem está desse lado Para quem não Não sabe o que é que é Principalmente para quem tem cabelo liso Ondulado E não tem o cabelo encaracolado Pode ser mais complicado perceber E eu percebo perfeitamente Mas para quem tem o cabelo encaracolado Eu acho que conseguem perceber O que eu quero dizer Que muitas vezes é um tipo de cabelo mais difícil E que No meu caso Realmente A coisa não correu bem Portanto é um aviso para esse lado Para quem é mais novo Para as medidas mais novas Mais adolescentes Que têm o cabelo encaracolado E esticam E esticam E fazem alisamento E tudo mais Façam-no a saber Que isto é uma possibilidade Eu não sabia que era uma possibilidade Eu sempre fiz alisamentos Houve muita gente que me disse Ah Rita Tu esticas o cabelo Tu usas ferramentas quentes Tu faz alisamentos É óbvio que o cabelo não Coisa não sei quem sei quais A realidade é que Eu sempre fiz isso E os caracóis Sempre voltaram Portanto Na minha cabeça Nunca foi uma questão De Ah e se eles não voltarem Não Eles iam voltar Portanto Eu fazia o que quisesse Até ao ponto em que eles não voltaram Realmente Portanto Isto foi um culminar de situações Uma por cima de outras Por cima da outra Que com aquele botox de cabelo Foi tipo a última coisa E o meu cabelo aguentou E disse Basta E pronto E estamos Neste momento Com o cabelo liso 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 Ele Neste momento Se calhar Está assim Deve ter Eu acho que estiquei Quando levei o cabelo Há uma semana atrás Deve ter esticado Mas depois ele mantém-se Quando seco o cabelo Aliás Já sei Eu lavei o cabelo E sequei com secador e escova Uma escova tipo a Tangle Teaser Só mesmo a passar E a secar Só isto mesmo Só para tirar um bocadinho O freeze E ele ficou assim Em tipo 10 minutos Portanto eu acho que É É É seguro assumir Que Já O meu cabelo agora é liso Portanto Eu vou Aproveitar isso Eu vou Seguir em frente E Pá Quem sabe um dia deste meu cabelo Nem quero que vá de volta Mas A verdade é que Eu devido muito que isso aconteça Pelo menos por enquanto Era esse o desabafo matinal De último dia do ano Para mim Foi o meu último dia do ano Eu faço antes da manhã Começa um novo ano E eu pensei que Nada melhor Do que começar o ano A passar por cima deste Deste prego Que foi este ano inteiro Que foi o meu cabelo E começar o ano novo E o meu aniversário Entrar nos 29 Com uma relação mais saudável Com o meu cabelo A aceitá-lo pelo que ele é E Simplesmente Gostar dele Simples Pronto Tive muito tempo a não gostar dele A não gostar da forma que ele era Quando ele era aquele encaracolado A não gostar dele Quando ele deixou de o ser Portanto Eu quero gostar do meu cabelo Portanto Vamos fazer um corte Ainda um bom Bocado Radical Eu acho que nunca cortei-te um corte Muito entusiasmada O que me inspirou a fazer isto Foi inicialmente Olivia Ortiz Que ela fez um corte Que é um bocadinho mais comprido Acho que do que eu vou fazer É diferente também Mas Eu quando vi Quando ela cortou Eu fico completamente apaixonada E Mais recentemente A Inês Rochinha Obviamente fez aquele super corte Que eu amei E olha para ela Eu pensei Passo do que eu sei que eu também faço Eu já tinha isso na cabeça Há muito tempo Há alguns meses que eu queria fazer Mas Só agora é que eu realmente Eu passo E marquei com a minha cabeleireira E disse-lhe mesmo Bora Vamos cortar o cabelo Eu quero cortar e pintar um bocado Não é pintar pintar É dar assim Um banho de couro Um bocado mais escuro Mais rico Só um castanho de chocolate Uma coisa assim do género Portanto Eu vou-vos levar comigo Nesta mudança Que Quero achar Tenho marcado às nove e meia São oito e meia Portanto Eu tenho-me despachar Tenho-me de tomar banho E vestir-me Para irmos então Para o cabeleireiro Para entrar em 2019 Com o pé direito Por isso Bora Ah entretanto Este vlog Sim Esta qualidade também sim Eu sei Eu já mandei vir Uma nova câmara de vlogs Porque eu vou tentar Fazer mais vlogs para o ano Porque eu sei que vocês adoram Portanto Fiquem à espera disso Só que ela ainda não chegou Portanto não se pode ter tudo Não é? Para vocês eu já estou a fazer antes Por isso já me podem dar os parabéns Aqui em baixo nos comentários Mas até lá Temos tratado este vídeo Tchau 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 Isto é bem De cor e de brilho Nós vamos tomar por um bocadinho mais Escura E nem vocês explicavam bem vocês gostem do meu resultado. Muito maravilhoso. Não sei que é o que é o que é o que é o que é. O que é o que é? 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? 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 Amém. Bem, entretanto, eu não tinha acabado o vlog. A tarde passou a correr. Eu dormi uma cesta, tive a tratar de coisas para o jantar de antes da manhã. Portanto, tive agora a fazer umas fotografias para depois pôr no Instagram do corte novo. Já fiz a minha maquilhagem ainda nova, às tardes gira. Portanto, é isso. É isso. Eu não sei o que mais dizer. Eu estou completamente apaixonada pelo meu corte. Acho que era exatamente isto que eu queria. A minha cabelera era a sério. É fora de sério. Aquela mulher eu adoro-a. E acho que é uma excelente profissional. Portanto, se vocês estiverem à procura de um bom cabelareiro, a sério, recomendo mesmo a sério a Julieta Alves. Vão ver. Vou deixar a página dela aqui no link. Mas é mesmo daquelas pessoas que eu acho que merece mais do que tem, na realidade. Porque ela realmente é uma excelente profissional. Vejam-me só isto. A sério. Eu estou mesmo mesmo contente. Eu sinto que estou a entrar no ano novo com o pé mais direito possível. Sinto-me super confiante. Sinto-me mais... eu. Não sei explicar muito bem. Mas pronto. Eu acho que vamos ficar por aqui por hoje. Eu amanhã, talvez... Digam-me aqui nos comentários o que é que vocês gostavam que eu fizesse aqui para o canal. Talvez sentar um bocadinho e falar convosco. Alguma coisa com o cabelo novo. Não sei. Digam-me aqui nos comentários o que é que vocês acharam do corte. O que é que acharam de tudo. Não sei. Podem também desejar os parabéns. Porque eu faço anos. Tecnicamente não é hoje. Hoje. Mas é quando vocês estão a ver este vídeo. Podem desejar os parabéns. E é um pouco isso. Portanto, é novo. Canal novo. Novo design. Novos intros. Novas outros. Novo estilo de fazer as coisas. Eu acho que estou... Eu acho que é de... É de entrar com o pé direito. Portanto, com isto dito. Obrigada por terem estado aí. Obrigada por terem estado comigo este ano inteiro. Sinto mesmo que eu vos devo muito à minha evolução. E ao facto de vocês terem voltado aqui todos os dias da semana para me ver a sério. É preciso... É preciso dedicação para me querer ver todos os dias da semana. Por isso, muito, muito obrigada a vocês. Vocês foram uma grande parte do que tornou 2018 um ano incrível que foi. Por isso, obrigada a vocês. E antes de irem embora, então, não se esqueçam. Se são novos aqui no canal, se inscrevam. Juntem-se aqui à família. Deem um like no vídeo se realmente tiverem gostado. E sigam-me também pelo Instagram para ver então a foto que eu meti. E por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijinho. Até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho